Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma análise de inscrito aí, né, replayzão de inscrito. E antes de tudo eu queria avisar vocês aí que eu tô um pouco corrido, o canal não vai ficar tão assim com vídeo legalzão por enquanto, porque eu tô correndo atrás das coisas do cachorro, né, eu tenho que pagar cirurgia de uns 3 mil reais, inclusive se alguém quiser fazer uma doação aí pra ajudar a gente a cobrir o valor, por favor, entre em contato comigo ali no Discord, tá? Enfim, precisamos de like, precisamos de tudo, todo o engajamento possível aqui no YouTube pra melhorar o canal, tá? Pra alcançar mais gente, então por favor comente, dê like, se inscreva sempre que possível, né, se você for novo e vamos lá, vamos mostrar o timinho do nosso nosso querido amigo. Vamos lá. Esse replay aqui é do Brian, né? O Brian é membro do canal, se eu não me engano, e eu tinha dito pras pessoas que eu ia dar prioridade, né, pra quem é membro e tudo mais, então se você quiser aí ter seu replayzinho analisado, eu não vou ficar dando tanta vantagem pra membro e tudo mais, até porque eu não tenho tanto público assim, né, mas se você for membro, você tem uma chancezinha de sair mais rápido, por assim dizer. Então, vamos lá, vamos ver como que ele jogou, tem um peixe de double anemone e chomp ali no final, engraçado, parece interessante esse peixe, um reptilzão de backdoor, deixa eu clicar e mostrar pra vocês, né, um chompzão, duas anemones, tem os lap, tem um um reptilzão de backdoor interessante, né, um bem padrão assim, 42 de speed, não gosto tanto da speed ser assim, mas é uma boa do mesmo jeito. E, nossa, peraí, enfim, o povo vai me mandar whatsapp e vocês ignoram que não dá pra eu mutar ainda, tá? É, plantinha padrão, YAM, Disguise, Vertobite, October e tudo mais, mas é um time legal, não é um time ruim, tá? Essa chomp aqui vai, vai fazer uma, uma, uma diferença no final e fora que o time desse cara aqui é de poison, né, então ele tem muita vantagem contra o time de poison, ele tem dois rabos, é, o time dele é todo de poison, né, ele tem duas cartas de cura ali no final, então basicamente se o cara depender só de poison, ele não vai conseguir matar esse anemone, beleza? Vamos ver como as coisas prosseguiram. Beleza, ele começou agressivo, começou dando uma tacadinha ali atrás, gerando energia a mais, não recomendaria fazer isso aqui, só seguraria a carta por enquanto, guardaria pra quando ele fosse tentar me atacar. Eu só jogaria com a planta, que nem eu disse, gente, isso aqui não vai ser uma consultoria, tá? Isso aqui é mais um comentário e tudo mais, ó, essa plantinha já tá bem perto de morrer, é, eu jogaria as duas da minha planta. Não tem pra que não jogar as cartinhas de gerar escudo assim, ele não conseguiria fazer muito estrago ali atrás, é, é, é bom, assim, é, realmente é bom, né, eu retiro o que eu disse, era bom poupar esse réptil aqui, sim, até por conta de stun, etc, etc, mas agora eu já, agora que ele gastou aquele backdoor e tudo mais, eu poderia até falar, ah, beleza, entendeu? Porém, ele tem o backdoor com esse ruta ali, então ele jogou bem certo também, ó, ele escapou com a plantinha, ele vai atacar a plantinha independentemente da ordem das cartas, né, mas ele não escolheu o backdoor. Se desse pra adivinhar que ele não ia dar o backdoor, dava pra fazer isso tranquilamente. Ele, uma coisa interessante, agora ele vai puxar umas cartas bem interessantes pra ele, ó, e ele tem energia pra isso. Então pronto, ele basicamente fez tudo que ele precisava, né, o cara subiu muito escudo, subiu ali, 232 escudos, isso é, isso é um escudinho muito doído, tá? E agora vamos ver, vai vir duas alérgicas direto na vida dele, isso dá um, isso dá um trabalhinho muito interessante. Gente, aquilo que eu falo pra vocês, ó, pensar ali em fazer a coisa na hora é legal, mas pensar no que que você pode fazer depois também é melhor, tá? Porque isso aqui, ó, se ele tivesse que, se ele fosse, ah, vou atacar logo e tudo mais, ele não ia ter uma qualidade de combo tão boa igual quando ele escapou, deixou a plantinha morrer e puxar as cartas com a energia suficiente pra fazer o que ele quisesse ali depois, tá? Jogou duas cartinhas de escudo, ai, quase que esse anel foi de beijo, agora ele tem que jogar assim mesmo. Ele não consegue fazer o combo da chum, do bicho um combo suficiente pra realmente garantir um kill, né, acho que foi por isso que ele escapou. Agora isso aqui é muito bom, ele garante, né, 100% aí a kill, e sinceramente eu achei que ele ia ter muito mais trabalho contra esse time, mas que a vantagem dele ficaria só no final. Mas agora, vendo aqui tudo que aconteceu, aquela escapada ali que ele deu, que ele correu atrás do jogo depois, deu muito certo, deu realmente muito certo. Essa diminuição na velocidade foi muito boa. Dá, ó, já que ele tava mais lento, dava pra encaixar um daninho aqui que não ia fazer muito mal, né? Você desperdiçaria aí uma carta de veneno dele também, e você poderia jogar duas cartas, né, já que você não ia... No próximo, você só ia precisar de três energias, né? Se você quisesse gastar todas as cartas, você ia conseguir gastar três energias. Eu já tô dando consultoria, eu já tô dando consultoria. É muita coisa. Mas enfim, é... Podia ter gastado alguma coisa em kill a mais também, pra dar um daninho a mais, mas também não precisava, né, não era útil necessariamente, porque o anemone já dá conta ali. E agora que ele não jogou as cartas pra realmente dar dano e matar, aí esse cara aqui acabou com o jogo dele mesmo. Agora já era, ele não tem mais o que fazer. Ele é bem lentinho, ó. 40 de speed, realmente não ia conseguir fazer nada. Foi de vez. Eu acho que foi um pouco de desmérito do outro carinha ali nessa escolha de cartas agora, né? Mas acontece. Acontece. Fazer o quê? Acho que ele ficou tão focado em querer matar aquele peixe lá atrás, que esqueceu que ele podia matar o peixe depois, entendeu? Ele podia só atacar o cara da frente, ele não precisa dar o backdoor, só porque ele tem o backdoor, né? Então... Foi bem desmérito desse outro cara, essas últimas duas, esses últimos dois aulas, tá? Gente, esse vídeo aqui, dessa vez, eu não vou procurar os times dele no Marketplace. Olha meu time novo. Olha meu time novo. Olha meu time novo. Só hoje, só hoje. Em dois dias, fomos de 1.200 troféus pra quase 1.800, né? Quase 1.700, já nem sei. Mas enfim. Cola na live, 9 horas da noite, beleza? Enfim, galera. Se liga. Eu não vou procurar o time dele no Marketplace, porque eu realmente tô sem tempo, tá? Eu quero muito pedir pra vocês deixarem o like, comentarem qualquer coisa aí, mandar o link dos replays de vocês lá no Discord, tá? Tem uma aba específica pra isso lá nos extras. Dá uma olhada lá. Se você não souber onde é, extras. Procura a guia de extras e procura um chat de texto escrito replay dos inscritos. Enfim, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem pela falta de criação de conteúdo, né? Porque realmente eu tô correndo atrás ali, tentando resolver a vida do cachorro. Quando resolver a vida do cachorro, eu volto às minhas atividades. Eu vou continuar sem tempo, mas eu vou continuar sem tempo, porque eu vou estar trabalhando em consultoria, essas coisas e tudo mais. Mas por enquanto eu tô só correndo atrás de médico, essas coisas. Eu preciso fazer a cirurgia o mais rápido possível. Se você quiser fazer uma doação, me manda uma mensagem, porque eu preciso juntar aí uns 3 mil pra fazer essa consultoria. Essa consultoria não. Essa cirurgia. Então, 3 mil na cirurgia. E ainda tem a internação. A internação. Depois eu não sei quantos dias eles vão querer fazer a internação. O último lugar que eu procurei, eles queriam 143 reais a cada 12 horas. A cada 12 horas. Enfim, família. É isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. Eu vou.